Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós esta manhã. Amados, nós temos estudado o capítulo 3 de Filipenses e vamos dar continuidade aos nossos estudos, pegando hoje o versículo 19 e o versículo 20. Na semana passada pegamos o versículo 18 e 19 com o sermão sobre o tema Você quer se livrar da cruz? E naquela ocasião, irmãos, nós pudemos ver, irmãos, o tamanho da oposição que os inimigos da cruz de Cristo fazem contra os aspectos que a obra salvífica de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Então os inimigos da cruz de Cristo, eles levantam barreiras contra a justificação pela fé. A justificação única e exclusiva pela fé, na confiança total e exclusiva da obra suficiente de Cristo Jesus na cruz. Por quê? Porque eles sempre querem adicionar alguma coisa à justificação. Só a obra, parece que só a obra de Cristo não é suficiente. Eles também não toleram a santificação, porque a santificação diz respeito à mortificação do eu e eles não querem morrer. Os inimigos da cruz de Cristo fogem da cruz. E também não suportam a ideia de que a glorificação resulte também dessa comunhão do crente com os sofrimentos de Cristo, dessa relação do crente com a morte de Cristo. Então hoje, irmãos, com a graça do Senhor, nós veremos a distinção entre os inimigos da cruz de Cristo e os amigos dela. Aqueles que amam a cruz, amam a mensagem da cruz e promovem essa mensagem. O que distingue, então, o verdadeiro cristão cujo desejo é comungar do sofrimento de Cristo, é conformar-se com Cristo na sua morte, daquele crente professo que procura a todo custo fugir da cruz de Cristo, manter-se intocável, fugir da humilhação, do quebrantamento, da contrição, manter-se naquela posição religiosa, de hipocrisia. O que faz? Qual a diferença? O que distingue esse cristão verdadeiro desse crente professo? É a cruz. É a mensagem da cruz. Para um, é poder de Deus. Para o outro, é escândalo. É vergonha. Então, que cuidemos, irmãos, de nós mesmos nesse sentido. Para que nessa manhã o Senhor nos direcione e nos conduza a amarmos mais a cruz. Mais essa mensagem da cruz. Porque ela aponta para quem? Para Cristo Jesus, nosso Senhor. É ela que nos faz cada vez mais conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nessa manhã para que Ele nos conduza nesse momento de meditação na Sua Palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um domingo, mais um dia do Senhor na Tua presença. Não merecemos estar aqui, ó Pai. É por pura graça e misericórdia que fomos trazidos até esse local para cultuarmos a Ti. Ó Pai, seja esse o nosso grande prazer, ó Deus. Seja essa a nossa grande expectativa durante a semana. Estarmos na Tua presença, cultuando o Teu nome, adorando a Ti. E que nesse momento, ó Pai, diante da Tua Palavra aberta, ó Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai, a contemplarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a contemplarmos, ó Pai, essa maravilhosa obra de redenção realizada por nós. Ó Senhor, ajuda-nos a contemplar, ó Pai, o grande amor com que Tu nos amaste, enviando o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Ó Deus, esse é o Evangelho, Pai. Que nós possamos nos apegar a Ele, sabendo que a justificação, ela é gratuita em Cristo Jesus. Essa é a graça do Santo Evangelho. Que não busquemos, ó Pai, adicionar nada a ela para torná-la mais palatável, ou mais aceita aos nossos olhos, mas que possamos aceitá-la no modo como ela é, apresentada na Tua Palavra. Ó Senhor, quebranta-nos, humilha-nos, ó Pai, para que percebamos, ó Deus, que a santificação só se faz por meio da morte, mortificação do nosso eu, tomando a nossa cruz. Ajuda-nos, ó Pai, para que percebamos, ó Deus, que a glorificação se dá também por esse intermédio, pois só morrendo seremos transformados na imagem de Cristo Jesus nosso Senhor. E recebidos seremos na glória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que nos leve cada dia mais a nos tornarmos amigos da cruz de Cristo. proclamando-a, ó Deus, amando-a, proclamando essa mensagem, ó Pai, a todo perdido, sabendo que ela tem poder para salvar. Ó Deus eterno, nós te louvamos e agradecemos. Guia-nos nesse momento, ó Pai, para que a Tua Palavra exerça, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, poder em nosso coração, para nos transformar na semelhança de Cristo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, nós já temos visto já quem é o inimigo da cruz de Cristo. Nós já temos visto já que o inimigo da cruz de Cristo, ele rejeita a suficiência da obra de Cristo Jesus na salvação. Ele rejeita a suficiência da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário em nosso favor. Ele não aceita essa relação de Cristo Jesus com a justificação. Ele não aceita a relação da cruz de Cristo com a santificação, com a glorificação. Então, ele desvincula a mensagem da cruz da salvação, como se houvesse a possibilidade de haver salvação sem cruz, salvação sem morte. E não há. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. E como nós podemos perceber, irmãos, o inimigo da cruz de Cristo tem características específicas. Vamos ler aqui em Filipenses. Versículo 19 e versículo 20. Vamos ler o finalzinho do versículo 18. Vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos. Então, nós podemos perceber que há características específicas do inimigo da cruz de Cristo. Nós já tratamos de algumas delas por cima na semana passada. Mas também nós podemos perceber nesse texto, irmãos, que há características específicas daquele que é o amigo da cruz de Cristo. O versículo 20. Paulo fala, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo se coloca numa... Ele se contrapõe a esses inimigos da cruz de Cristo. E eu queria tratar com vocês alguns aspectos da característica que Paulo usa, do artifício argumentativo que Paulo usa nesse texto. Para isso, com a graça do Senhor, nós trataremos desse assunto em três pontos. Primeiro, os distintivos dos inimigos da cruz de Cristo. Segundo ponto, o nós de Paulo. O pronome nós que Paulo usa. E terceiro, os distintivos dos amigos da cruz de Cristo. Então, primeiro ponto, irmãos. Os distintivos dos inimigos da cruz de Cristo. Observemos, queridos, que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta características malignas daqueles que se fazem inimigos da cruz de Cristo. E nós podemos encontrar essas características aqui no versículo 19. Primeira, o destino deles é o quê? A perdição. Segunda, o Deus deles é o ventre. Terceiro, a glória deles está na sua infâmia. E quarto, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Só que percebam, amados, que Paulo apresenta essas características numa ordem inversa daquela relação entre causa e efeito. Eu faço algo, isso traz uma consequência. Paulo começa pela consequência. Depois, ele vai apresentar os fatores, as atitudes pecaminosas que levaram àquela consequência. Percebam isso. Ele começa falando sobre o fim, o destino dos inimigos da cruz de Cristo. Para só depois falar o que levou, o que leva esses inimigos da cruz de Cristo a esse destino de perdição. Percebam, que Paulo chega a apresentar primeiramente o futuro deles. Qual o destino? Perdição. Mas eles já estão perdidos. Na concepção deles, na tratativa deles com o Evangelho, já estão perdidos. Mas essa perdição final não chegou ainda. Então, Paulo mostra, ele começa apresentando o fim trágico dessas pessoas, que é a perdição. Então, percebam que, numa ordem lógica, como que Paulo deveria apresentar para nós essas características? Ele deveria começar da seguinte maneira, falando que esses homens só se preocupam com as coisas terrenas. É por isso que a glória deles está no quê? Na vaidade. do que está na terra. Está nessa infâmia. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. Eles só querem satisfazer os seus desejos carnais. As suas próprias vontades. Por isso, o destino deles é a perdição. Então, se analisarmos, irmãos, essa seria a ordem lógica dos passos pecaminosos que fazem com que o inimigo da cruz de Cristo tenha por destino o quê? A perdição. Mas é interessante, percebemos também, que Paulo já havia se utilizado nessa mesma estrutura argumentativa num momento anterior, onde ele expôs as características negativas dos judaizantes legalistas. nós já tínhamos visto isso nos versículos 3, versículos 2 e 3 desse capítulo. Voltemos lá. Paulo fala, Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E ele continua, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Percebam, amados, que Paulo inicia a sua apresentação das características daqueles homens, daqueles falsos mestres, iniciando com um tom bem severo. cães. Cuidado com os cães. E depois, na sequência, ele vai diminuindo o tom até chegar o quê? Na falsa circuncisão. Percebam, ele fala, cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Então ele segue a mesma ordem decrescente que ele seguiu aqui no versículo 19. Mas por que que Paulo faz isso? A ordem lógica para ele fazer seria o quê? Falar, cuidado com a falsa circuncisão. Porque esses irmãos, esses homens que dizem ser crentes e creem numa falsa circuncisão como um adereço, um meio de aperfeiçoar a obra de Cristo, eles se tornaram maus obreiros. Eles têm ensinado mentiras. Por isso eles são malditos, são cães. Era dessa maneira que Paulo deveria apresentar numa ordem lógica crescente. Mostrando a causa primeiro, depois o efeito que levam esses homens a se tornarem o quê? Cães, malditos, malignos. É o quê? É a teologia corrupta deles. Percebam a semelhança entre os dois textos, entre o versículo 2 e o versículo 19. Mas por que que Paulo se utiliza dessa inversão argumentativa? Essa inversão entre causa e efeito? Por quê? Justamente para inserir, introduzir a comparação. ele está se comparando, ele e os irmãos que estão com ele, cooperadores com ele e os filipenses. Ele está querendo trazer esse povo a se comparar com quem? Com esses maus obreiros, com esses cães, com essa falsa circuncisão. E por outro lado, no versículo 19, quer levá-los a se compararem com quem? Com esses homens que se fazem inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala, comparemos, percebam. Ele começa mostrando no nível alto a consequência do pecado desses homens, da heresia desses homens, até chegar no quê? Na causa. O que faz com que esses homens cheguem a esse ponto de se tornarem cães, esses falsos profetas, malditos, malignos, e por outro lado, de se tornarem inimigos da cruz de Cristo, cujo destino deles é a perdição? Ele começa no alto para chegar o quê? Na causa. E quando ele chega na causa, é onde ele fala o seguinte, está vendo aqui na raiz? É aqui que nós nos diferenciamos deles. Nós não nos diferenciamos deles somente no fruto. A gente se diferencia deles na raiz. Paulo poderia começar a argumentação dele, falando assim, mas nós não somos cães, nós não somos maus obreiros, nós somos a verdadeira circuncisão. Não, quando ele fala nós somos a verdadeira circuncisão, ele já está dizendo o seguinte, nós não somos maus obreiros, nós não somos cães, malditos, malignos. Por isso que, depois desses dois versículos, Paulo já inicia falando o quê? Usando o pronome nós. E aí nós estamos no segundo ponto, o nós de Paulo. Olha que interessante, no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. E nesse nós, Paulo inclui aqueles homens que estavam com ele como cooperadores do evangelho, e inclui também os filipenses. falam assim, cuidado com esses cães, cuidado com esses maus obreiros, cuidado com essa falsa circuncisão, porque nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós. E aí ele vai apresentar as características do nós. Nós, que adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. esses somos nós. É isso que nos distingue dos cães, maus obreiros, falsa circuncisão, esses falsos profetas. É isso que nos distingue. Agora, ele faz a mesma coisa, irmãos, no versículo 19. Percebam, depois do versículo 19, ele diz, Pois a nossa pátria está nos céus. Olha o que ele faz. Depois que ele apresenta as características dos inimigos da cruz de Cristo, ele fala, nossa pátria. Pátria de quem? Paulo está falando. A minha pátria. Pátria daqueles que estão, que são colaboradores, cooperadores comigo. E a pátria de vocês, filipenses. A nossa pátria não está, não está na terra, mas está onde? Nos céus. A nossa vida não está aqui. A nossa vida está nos céus. Então, da mesma maneira como ele apresenta os falsos mestres por meio das suas características, e depois diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão. E com isso, Paulo mostra que ele sim é o verdadeiro obreiro. Ele sim não é um cão maldito, maligno, mas ele sim se preocupa realmente com o banho, com os filipenses. Depois de ter feito isso no versículo 3, aqui no versículo 20, ele fala, nós somos a pátria, nós aguardamos a pátria nos céus. Nós é que temos a esperança, não aqui nessa terra. E aí, consequentemente, ele se diferencia dos inimigos da cruz de Cristo, e diferencia também dos filipenses que estão lendo a carta. Porque a ideia é que Paulo faça essa comparação para que os filipenses sejam seus imitadores, imitadores dos seus cooperadores, daqueles que estão cooperando, colaborando com o Evangelho, com a proclamação do Evangelho, juntamente com Paulo. A ideia, ele continua naquele aspecto de apresentar para os filipenses uma relação comparativa. Ele fala, comparem, comparem. Nós, nós, a nossa esperança, a nossa pátria está nos céus. A nossa esperança não está aqui nessa terra como esses inimigos da cruz de Cristo têm depositado. O que eles têm feito? Eles têm se preocupado com as coisas terrenas, só com as coisas terrenas. percebam que Paulo pega a base. Ele vem da consequência das atitudes à causa dessa perdição, dessa consequência. E quando ele chega na causa, ele fala, é na causa que nós nos diferenciamos deles. Eles só se preocupam com as coisas terrenas, mas nós, não. A nossa pátria está nos céus. e por estar a nossa pátria nos céus. Nós nos preocupamos com as coisas celestiais. Nós nos preocupamos com a outra esfera, não terrena, mas celestial. nós temos uma pátria no céu e esse é o nosso grande conforto, é o nosso grande consolo, é a nossa grande esperança. Por isso, por isso, o nosso destino não é a perdição. porque nós nos preocupamos com as coisas celestiais e isso nos leva a nos gloriarmos, mas não nas nossas próprias infâmias. Leva-nos a nos gloriar em Cristo Jesus. Como nós vemos no versículo 3, nós e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a nossa glória, a glória do cristão, daquele que é amigo da cruz de Cristo, não está na sua própria infâmia, na confiança que ele tem em si mesmo, naquilo que ele conquista nessa esfera terrena, carnal, não, a glória dele está em Cristo, a glória dele está na cruz de Cristo, como nós já lemos em Galatas 6,14. Paulo falando que ele se gloria na cruz de Cristo. Então, queridos, ele continua com isso, ele está mostrando o quê? Que o Deus dele é aquele a quem ele serve no Espírito. Não foi isso que nós vemos no versículo 3? Nós que adoramos a Deus no Espírito, porque esses homens que são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o próprio ventre. Eles não podem servir a Deus, porque ele já tem um outro Senhor. Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, ou você serve o Senhor seu Deus, ou você serve a você mesmo. E Paulo está falando, não, não, como a nossa pátria está nos céus, nós nos diferenciamos deles. O nosso Deus não é o nosso ventre, o nosso Deus é o Senhor nosso Deus, a quem servimos no Espírito, vivendo inteiramente para o seu agrado, o agrado dele, ao serviço dele. E aí ele conclui essa ideia simplesmente dizendo, a nossa pátria está nos céus, ele conclui essa ideia dizendo o que? Que o destino nosso não é a perdição, o destino nosso é a glorificação, pois nós aguardamos ansiosos o que? Novo céu e nova terra, nós aguardamos ansiosos do céu a vinda do nosso Salvador, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão percebendo irmãos, como esse nós de Paulo faz toda a diferença? Ao mesmo tempo que ele traz a ideia de comparação, ele mostra a partir da raiz que as consequências nossa da nossa vida devem ser distintas da consequência da vida desses homens, tanto os falsos profetas no versículo 2 e 3 quanto os inimigos da cruz de Cristo no versículo 18 e 19. Aí tendo isso por pano de fundo irmãos, aí nós podemos entrar no terceiro ponto, que são os distintivos dos amigos da cruz de Cristo. o que que nos distingue como amigos da cruz de Cristo? O que nos distingue dos inimigos da cruz de Cristo? E como nós já temos trabalhado bastante, falado bastante sobre esses aspectos negativos, vamos agora falar sobre aspectos positivos. quais são as características que fazem de nós amigos da cruz de Cristo? Tchau. 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 Resolvidos os problemas técnicos, vamos continuar. Então, amados, versículo 20. Dizem, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. aqui, irmãos, está o fundamento, a base que solidifica a fé daqueles que se distinguem dos inimigos da cruz de Cristo, que é o que? A esperança deles, a esperança deles não está aqui, a esperança deles está num outro lugar, está nos céus. Abram comigo em 1ª de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1ª epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Após Pedro, na sua 1ª epístola, a fazer a saudação e o prefácio, ele inicia a sua epístola dizendo o seguinte, versículo 3 de 1ª de 1ª Pedro, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que fantástico isso. bendito Deus e Pai, porque na sua muita misericórdia nos regenerou, ele nos regenerou para que? Para uma viva esperança. Então, amados, o que distingue o amigo da cruz de Cristo para o inimigo da cruz de Cristo é o que? A esperança que ele tem. A esperança do amigo da cruz de Cristo não se resume a essa vida, a essa terra, não se resume a isso. Ele tem uma esperança maior, ele tem os céus, ele tem uma pátria aguardando por ele, uma herança incooptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança está lá, está reservada nos céus para cada um de nós. Essa é a relação que Pedro está mostrando e que casa com aquilo que Paulo nos apresenta em Filipenses. Nós temos uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. É isso que nos traz esperança. E aí eu digo para você, é quem tem essa esperança e quem tem esse desejo, esse anseio, que não se preocupa em morrer nessa terra. Vocês percebem? O inimigo da cruz de Cristo, ele não quer morrer. Mas por que? Porque a esperança dele está só aqui. Se resume somente a essa terra. E quando eu falo de não quer morrer, eu não quer morrer em todos os aspectos, não quer morrer no aspecto físico, e não quer morrer negando a si mesmo. Não quer morrer negando a si mesmo. Por quê? Porque o único deleite, o único prazer que ele tem nesse mundo é o de satisfazer o seu próprio eu, o seu próprio ego. Não há um outro prazer, não há um outro deleite. Por isso que ele não quer morrer. Agora, quando o nosso prazer, o nosso deleite está fundamentado na esperança que nós temos de dar altura, irmãos, qualquer coisa que vier aqui, a gente fala leva, vai embora, toma pra si, pode levar. Não é assim? Quando nos vemos brigando por coisas que não tem valor, me lembro de uma situação em casa lá, com as crianças uma vez, elas eram pequenininhas, Tayane e Tayara, e um dia elas estavam brigando, já saiam brincando de fazer comidinha, e no pratinho, uma saiu chorando, depois falou assim, pai, ela comeu minha comidinha, não tem nada aqui, mas ela comeu, não tem nada, tem nada aqui, mas ela comeu minha comidinha, irmãos, é o que nós fazemos com as coisas dessa terra, o que que tem na sua mão? Nada, saúde vai embora, recursos vão embora, tudo vai embora, mas já perceberam o quanto que a gente briga por cada uma dessas coisas? Por quê? Porque muitas vezes a nossa esperança não está nos céus, não está, abram comigo em Hebreus 10, e vamos ler também um outro trecho, em que o autor de Hebreus está exortando está exortando os Hebreus com respeito a tudo aquilo que eles já tinham passado, como vocês sabem, a carta foi escrita aos Hebreus porque diante das perseguições, das provações que eles estavam passando, muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam apostatando, e o autor de Hebreus fala, gente, eles estavam apostatando e voltando para o judaísmo, e o autor de Hebreus está falando assim, gente, vocês estão com tudo na mão, e vocês estão com Cristo na mão, agora vocês estão abandonando o Cristo para voltar para aquelas coisas que aparentemente vocês podem pegar, os rudimentos, os rudimentos da lei estão querendo voltar para a sombra, sendo que vocês têm agora a realidade que é Cristo, e aí ele chega aqui no versículo, capítulo 10, versículo 32, olha o que ele diz para esses homens, irmãos, lembrai-vos porém dos dias anteriores, em que depois de iluminados, depois que vocês entenderam, viram a grandeza do evangelho, sustentastes grande luta e sofrimento, vocês viram a grandeza do evangelho, e vocês se expuseram e falaram assim, vamos enfrentar, grande luta, grande sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio ou de vergonha, quanto de tribulação, o que ele está falando? Em alguns momentos vocês foram expostos como espetáculo, tanto no que diz respeito a vergonha, vocês foram profundamente envergonhados por causa do evangelho de Cristo, quanto pelas tribulações, vocês sofreram muito severamente por causa de Cristo, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, em alguns momentos vocês se dispuseram, assim, eles estão sofrendo por Cristo, vamos lá sofrer com eles, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir des vós mesmos patrimônio superior e durável, olha o que ele está falando aqui, naquela época irmãos, os cristãos eram aprisionados e eles estavam sendo aprisionados por causa da fé, sabe o que os outros irmãos faziam, os outros cristãos faziam, falavam assim, eles estão lá, nossos irmãos estão na cadeia, sofrendo, passando necessidade, vamos lá, e aí eles levavam mantimento para suprir as necessidades, nós estamos nas prisões, nas cadeias, agora, quem que se preocupa com o cristão preso, é outro cristão, quando chegavam lá, eles eram o que? aprisionados também, e lá acontecia o que? eles perdiam tudo o que eles tinham, e o autor de Hebreus está falando assim, vocês não só se compadeceram deles, como vocês foram até eles, e com alegria vocês aceitaram o espólio dos seus bens, vocês aceitaram que tirassem tudo de vocês, vocês perderam tudo, vocês sofreram afronta, sofreram vergonha, sofreram tribulação, sofreram com aqueles que estavam sofrendo, perderam todos os seus bens, por quê? Porque vocês tinham ciência de possuir um patrimônio superior e durável, irmãos, nós não estaremos dispostos a perder o que nós temos, se a nossa esperança não estiver na glória, se não estiver no céu, nós não estaremos dispostos a sofrer por Cristo, se a nossa esperança ainda estiver nessa terra, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, percebam, amados, o que é impressionante nessa passagem, nós percebemos o quê? a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, ela deve ser continuamente alimentada, ela deve ser continuamente mantida, percebam que a nossa relação com Deus é uma relação de contínua comunhão, contínuo relacionamento com Ele, percebem isso? Nós podemos ter a ilusão de que, prestem atenção, uma vez que eu sofri por Cristo, fui envergonhado por Ele, fui atribulado por Ele, sofri por outros irmãos, inclusive, temos a tendência de falar o seguinte, eu já estou num nível espiritual que não tem mais como cair, não, Paulo está falando para esses homens, vocês já sofreram tudo isso por Cristo, e agora estão fazendo o que? Abandonando? Percebem que a nossa fé precisa de manutenção contínua? Facilmente, irmãos, alguém que hoje é amigo da cruz de Cristo, pode se tornar amanhã inimigo da cruz de Cristo. eu percebo que no meio reformado nós temos falado pouco sobre a questão da apostasia, mas isso daqui é apostasia, isso é apostasia, e não apostasia em nível pequeno, apostasia em nível máximo, porque apostatar sem ter passado por cada uma dessas situações, digamos que a pessoa estava lá entre o mundo e o cristianismo, entre o mundo e o evangelho, ela acabou indo para o mundo, não, aqui não, aqui você vê pessoas com uma experiência profunda com Deus, e o autor de Deus fala, não abandoneis portanto a vossa confiança, estou percebendo que porque Paulo mostra a fé como uma batalha, é a batalha da fé, porque vai chegar uma hora que todo mundo tem um limite, quando não está fundamentado realmente em Cristo, tem os entusiastas do evangelho, que eles podem aguentar sim, vergonha, opróbrio, perseguição, tribulação, até certo limite, passou daquele limite, para mim já não dá mais, o que é isso? É alguém que entrou no evangelho como entusiasta, irmãos, naquela época também haviam muitos entusiastas que criam em Cristo, e falavam não, eu vou passar por essas tribulações, eu vou passar por essas provações, eu vou provar para Cristo Jesus que eu amo, existe um limite para aquele entusiasta que entra no evangelho com a força do seu próprio braço não existe limite para quem entra no evangelho na humildade no quebrantamento na humilhação dependendo única e exclusivamente de Cristo no seu santo espírito para esses não há limite estão percebendo? então amados esses são os amigos da cruz de Cristo aqueles para quem não há limite não há limite eles tem uma pátria nos céus essa é a garantia deles essa é a esperança deles eles não estão se importando aqui com a terra o máximo o máximo que pode acontecer é o que? é o ser morto e conseguir mais rapidamente a passagem para minha pátria que está nos céus estão percebendo? estão percebendo? então amados cuidado essa passagem de Hebreus ela é importantíssima importantíssima olha o versículo 36 que fala vamos pegar o 35 de novo não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão que galardão é esse? a minha pátria que está nos céus versículo 36 com efeito tem necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa então perseverem na fé perseverem na confiança para que tendo feito a vontade de Deus os céus alcance a promessa aquilo que está prometido a vocês esse galardão é essa pátria e aí nós vamos para Hebreus capítulo 11 vamos para o próximo capítulo e nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que sim teve teve essa vida de entrega de renúncia por que porque tinha uma esperança muito maior do que aquela que estava aos olhos dele olha que fantástico Hebreus capítulo 11 versículo 8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia ele partiu sem saber aonde ia esse foi o que essa foi a amostra da fé de Abraão ele recebe uma ordem e ele vai sem saber para onde ia pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa por que por que ele fez isso porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador irmãos pensar pensar que Deus está falando isso para nós aqui em hebreus referente a Abraão é impressionante Abraão aguardava a cidade que tem o que fundamentos ele não estava com a vista com a visão nessa terra ele aguardava algo superior da qual Deus é o arquiteto e o edificador só que não para por aqui vamos para o versículo 13 todos esses morreram quem? Abraão Isaac Jacó Sara todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra agora que importante aqui porque os que falam desse modo manifestam estão procurando uma pátria irmãos quando Abraão saiu movido pela promessa de Deus ele saiu para chegar na terra que Deus ia dar a ele mas ele morreu como peregrino irmãos ele não chegou nessa terra a terra que Deus tinha prometido a Abraão sabe quando que Abraão chegou lá depois de 40 anos no deserto foi que a descendência de Abraão entrou na terra prometida ele se via peregrinando naquela terra que futuramente seria deles ele se via peregrinando naquela terra como um estrangeiro e ele morreu com essa concepção e diz porque os que falam desse modo manifestam estão procurando uma pátria ele estava procurando o que? Deus o que Deus cumprisse a promessa dele colocasse-o na terra e a sua geração tomasse conta daquela terra se tornasse uma grande nação 15 e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar o que está falando aqui? se Abraão estivesse pensando lá em Ur e falando meu senhor que loucura que eu fiz eu andando nessa terra como peregrino eu tinha minha casa em Ur dos Caldeus está tranquilo sossegado se ele pensasse lá se ele se lembrasse de onde teria saído ele poderia fazer o que? simplesmente vir as costas e voltar é o que está sendo dito 16 mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial Abraão falou esquece ficou para trás eu quero agora o que? uma pátria superior eu quero a pátria celestial a pátria fundamentada em esperança na promessa que Deus tinha dado percebam irmãos a fé é o que? é essa esperança na promessa de que Deus deu de que ele será fiel em cumprir essa promessa fé não é o que o mundo diz ah, tem a fé você vai chegar lá vai chegar onde? que fé? fé no que? fé na fé não é fé fé só é fé quando ela é fundamentada nas promessas de Deus Deus prometeu ele vai cumprir a minha fé está no que? na confiança de que ele vai cumprir mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso é que Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus por quanto lhes preparou uma cidade não se percebem qual é a esperança do amigo da cruz de Cristo? e aí como Abraão ele estava disposto só passaram por qualquer coisa irmãos quando morre Sara Abraão tem que comprar um terreno na terra que Deus tinha prometido dar a ele vocês percebem? ele não reclamou minha mulher morreu se eu tivesse o Senhor dos Caldeus eu tinha lá o meu o meu cemitério lá para enterrar minha morta ele tem que comprar um terreno e ele paga muito 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 além do valor que aquele terreno possuía ele comprou aonde? na terra que seria a dele que Deus prometera Deus prometeu ele vai cumprir mas e agora é minha? não agora eu vou andar de acordo com aquilo que Deus me concedeu eu tenho que pagar? eu vou pagar percebam a relação inclusive com Davi Davi está diante de Saúl o reino já tinha sido prometido a ele e se ele mata Saúl ele viraria rei Abraão naquela ocasião ele tinha um baita de um exército gigantesco que já tinha ganhado até de Sodoma Gomorra e de muitos outros reis lá tinha ganhado de outros reis para libertar Sodoma e Gomorra ele podia ter brigado por essa terra e conquistado essa terra e falava essa terra é minha o Senhor me prometeu é minha não é o que Davi faz longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor mas o troneteu Davi aproveita não confio na promessa de que o Senhor vai fazer não eu vocês percebem irmãos mas por que? porque a confiança a esperança naquilo que Deus prometeu quem é o amigo da cruz de Cristo aquele que confia aquele que espera naquilo que Deus prometeu o que Deus prometeu? uma pátria Jesus falou quando eu vou quando eu vou vou mandar o meu consolador e eu vou para preparar-vos o lugar o nosso lugar está preparado quem é amigo da cruz de Cristo anseia por chegar nesse lugar o inimigo da cruz de Cristo só se preocupa com as coisas dessa terra percebem irmãos por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o que? o seu Deus já pensaram nisso? Deus não se envergonhar de nós meros mortais pecadores miseráveis mas por que que ele não se envergonha de nós? pelas coisas que nós fazemos? não ele não se envergonha de nós pela confiança que nós temos de que as promessas dele serão cumpridas é só por causa disso o que que você faz? o que você deixa de fazer? não interessa onde está a sua esperança? se a sua esperança está na glória nos céus na pátria celestial Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus? irmãos isso é pesado irmãos percebam Deus não cobra de nós nada além do que? creia creia você tem uma pátria está lá te esperando creia está tudo reservado para você tudo preparado para você creia creia não se apegue às pragas desse mundo os prazeres desse mundo porque são tudo vãos e você começa a se gloriar porque você tem uma grande casa você tem um grande carro você tem um grande emprego você tem uma grande empresa você tem um grande governo um grande país irmãos é gloriar-se na nossa infâmia glori-se em Cristo porque ele já te preparou tudo glori-se na cruz de Cristo porque por meio dela ele te inseriu nessa nova realidade espiritual e aí vamos para Efésios 2.9 em Efésios 2.9 Paulo diz aos Efésios vamos pegar do 8 por quanto pela graça sois salvos desculpa não é o 9 desculpa é o 19 19 assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus esse é o nosso status hoje qual o nosso status qual a nossa posição hoje irmãos para vocês que creram nós somos com cidadãos dos santos sabe o que significa isso nós somos cidadãos juntamente com os santos do que dessa nova pátria dessa pátria celestial e nós estamos inseridos nessa família qual família a família de Deus é interessante perceber isso irmãos uma coisa que eu acho muito achei muito interessante muito muito interessante quando eu recebi a cidadania italiana depois de 15 anos de processo foi perceber o seguinte que hoje o consulado italiano me considera a mim e os meus irmãos considera a nós italianos morando num país estrangeiro não é interessante num país que eu nunca vi uma língua que eu estou tentando aprender a falar estou tentando aprender agora eu sou considerado o que? italiano num país estrangeiro é assim que o consulado aqui no Brasil da Itália me considera como que nós somos considerados irmãos? cidadãos do céu morando onde? no estrangeiro diferente do céu irmãos na Itália se eu quiser falar assim meu bisavô veio de lá eu vou voltar pra minha terra a terra dos meus antepassados eu chego lá não tem nada me esperando lá se eu não levar dinheiro daqui se eu não levar recursos daqui se eu não chegar lá alugar uma casa e começar a procurar emprego eu não fico lá não me mando de volta diferente disso hoje se a gente morrer os céus estão com as portas abertas pra nós a glória nos espera nós temos uma casa reservada lá aquela é a nossa pátria não essa o Senhor Jesus disse vou eu vou mas vou preparar-vos lugar e o nosso lugar está preparado está reservado porque se apegar a essa praga dessa terra você é um peregrino você é um estrangeiro a sua cidadania não é mais essa a sua cidadania está lá essa é a grande bênção que nós temos irmãos a nossa pátria está nos céus a pátria do amigo da cruz de Cristo está onde nos céus mas enquanto nós estamos aqui enquanto nós estamos aqui nós exercemos a nossa cidadania terrestre afinal Deus diz o seguinte para nós Deus nos ordena que nós nos submetamos aos autoridades certo nós temos responsabilidades aqui e nós aqui nesse mundo estamos como sal e como luz então reflitamos o evangelho que nos foi concedido ah mas então não devemos nos envolver com política devemos ah mas política nesse mundo é e você é cidadão você tem responsabilidade nesse mundo mas como que eu me envolvo como se toda a minha esperança estivesse aqui não a sua esperança não está aqui a sua esperança está lá mas então me explica como que a gente vai tratar essas duas coisas fácil simples como que os reformadores fizeram grandes feitos grandes obras nos seus países e hoje se nós pararmos para analisar os países mais bem desenvolvidos no mundo são os países de raiz protestante por quê? porque eles entenderam que eles tinham uma esperança celestial mas enquanto eles estavam aqui eles tinham que promover o evangelho nessa terra pregando o evangelho buscando implantar o que? os princípios cristãos nesse mundo então nós devemos sim exercer nossas adanias nessa terra devemos sim lutar contra essas ideologias nefastas que estão estrando no nosso país devemos mas a nossa esperança não está aqui nossa esperança não está aqui é essa a questão por nossa esperança não estar aqui é que nós nos preocupamos com as pessoas já pararam para pensar que quanto menos princípios cristãos você tem mais difícil fica inclusive de mostrar apresentar o evangelho já perceberam isso? já perceberam que quão difícil é você mostrar que Deus é um justo juiz na cabeça do povo eles não sabem o que é um justo juiz não se imaginam o que é um juiz justo um juiz imparcial porque no Brasil a gente só vê injustiça é a mesma coisa que eu dizer para você o seguinte Deus é um grandiosíssimo pai eu não sei quem tem um pai minha mãe é solteira meu pai não conheci e aí fica difícil você fazer mostrar essa relação do que ser um pai muitas vezes para uma pessoa por quê? porque conceitos cristãos foram quebrados e nós devemos sim manter lutar por isso lutar por isso sem contar o que é o prejuízo na vida das pessoas é aborto é drogas é pedofilia então queridos tudo isso é em prol do que? do evangelho por quê? porque a nossa esperança não está aqui está lá é por isso que nós enquanto estamos aqui nós estamos vivendo como cidadãos mas além de nossa esperança estar lá Paulo fala que eles aguardam do céu a vinda do salvador a vinda do seu senhor e aí eu queria abrir com vocês em Jó vamos rapidamente já faltam cinco minutos irmãos digo para vocês que eu tenho lutado vários várias semanas para fazer o sermão que acabe às dez e meia não estou conseguindo vamos orar por mim também referente a isso precisa de oração e de jejum Jó 19 Jó 19 25 porque eu sei que o meu Redendor vive e por fim se levantará sobre a terra depois revestido esse meu corpo da minha pele em minha carne verei a Deus veloei por mim mesmo os meus olhos o verão e não outros de saudade me desfalece o coração dentre mim olha o que Jó está falando irmãos Jó está falando irmãos aqui da nossa relação da glorificação com Deus irmãos é fantástico isso eu sei que o meu Redentor vive ele me prometeu está garantido será cumprido ele aparecerá ele se levantará sobre a terra e aí eu serei transformado como no abril e fechar de olhos e eu olharei para ele serei como ele é os meus olhos o verão e aí Jó fala de saudade me desfalece o coração como de saudade saudade só tem alguém que passou por aquilo mas a visão de Jó é tão profunda irmãos como deve ser a nossa a nossa visão da nossa pátria deve ser tão profunda que é como se nós sentíssemos saudades de um lugar que nós ainda não estivemos em Isaías 25 9 enquanto os irmãos vão abrindo eu vou acelerando aqui a leitura em Isaías 25 9 diz naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação exultaremos e nos alegraremos em Isaías 25 9 está dizendo esse é o Senhor a quem aguardávamos e aí eu pergunto para vocês nós como amigos da cruz de Cristo temos aguardado o nosso Senhor temos esperado por ele em Atos 1 11 diz esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir por que vocês estão olhando para o céu os anjos disseram para no mesmo modo como ele subiu ele vai voltar aguardem aguardem então uma das características da igreja irmãos dos amigos da cruz de Cristo é o que aguardar a vinda do Messias aguardar a vinda de Cristo e se os judeus aguardavam a vinda do Messias numa esperança terrena nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com uma esperança celestial porque a nossa pátria está nos céus a nossa esperança é celestial em primeira aos Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9 Paulo diz o seguinte deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro e para guardar-lhes do céu o seu filho porque que nós fomos convertidos primeiro para servirmos o Deus vivo e verdadeiro segundo para aguardarmos dos céus o seu filho são duas coisas que andam juntas afinal vocês se lembram que muitos Tessalonicenses por aguardar a vinda de Cristo já não queriam fazer mais nada nessa terra estão percebendo como a esperança celestial ela anda junto com a nossa responsabilidade terrena porque nós servimos a Cristo aqui a nossa esperança para a glória faz-nos servir a Cristo enquanto estamos aqui mas enquanto estamos servindo como diz aquela parábola do servo cujo Senhor deixou trabalhando e se ausentou quando ele volta ele fala e aí como está a situação como naquela parábola nós somos servos servindo a Cristo nessa terra aguardando o nosso Senhor retornar amém irmãos em Tito 2 11 fala porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus percebam irmãos nós vivemos uma vida santa de renúncia tomando a cruz porque estamos servindo a Cristo e não a nós mesmos mas enquanto isso estamos aguardando o que? a manifestação da sua vinda o nosso Senhor Jesus Cristo ele é a nossa bendita esperança percebem irmãos então nós não podemos perder isso de vista amados o que faz com que nós sejamos distinguidos dos inimigos da cruz de Cristo duas coisas a esperança na pátria celestial enquanto isso enquanto esperamos estamos servindo a Cristo e a esperança da volta dele estamos aqui sirva a Cristo esperando que ele nos leve para a glória é simples irmãos o evangelho é simples o evangelho é simples não é complexo o evangelho é simples não é complicado o pastor o pastor William abriu o culto com segunda tessalonicenses com segunda corintios capítulo 4 versículo 7 depois os irmãos leiam aquele trecho eu não vou poder não vou ter tempo de tratar sobre aquele 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 trecho que vai do capítulo 4 versículo 7 até o capítulo 5 versículo 10 em segunda aos corintios mas vejam irmãos vejam eu queria só comentar algo só naquele naquele trecho para vocês perceberem como Paulo se relaciona com essa questão de ser amigo ou inimigo da cruz de Cristo no versículo 11 do capítulo 4 ele diz o seguinte porque nós vivemos nós que vivemos somos sempre entregues a morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal irmãos não tem manifestação da vida de Cristo em nós se nós não morrermos perceberam perceberam aqui nós que vivemos somos sempre entregues a morte por causa de Jesus por que para que para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal nossa esperança irmãos está na glória nossa esperança não está nas coisas que nós estamos vendo mas nas que são eternas no versículo 18 diz não atentando nós nas coisas que se não vem mas nas que se desculpa nós nas coisas que se vem mas nas que se não vem porque as que se vem são temporais as que se não vem são eternas a nossa atenção deve estar aonde nas coisas que nós não vemos elas são eternas certo amados e aí eu queria concluir esse trechinho dizendo em Romanos 8 23 que fala Paulo diz que enquanto nós estamos nesse corpo nós aguardamos as primícias do espírito e nós igualmente gememos o nosso íntimo aguardando o que? a adoção de filhos a redenção do nosso corpo Romanos 8 23 é isso que nós estamos aguardando a adoção de filhos já não somos filhos já mas haverá o dia em que o filho será pego e levado para a casa do pai sabe o processo de adoção de uma criança que está numa casa num abrigo ela sabe que agora ela tem um pai e uma mãe um casal se voluntariou e vai levá-la como filha para a casa deles ela é filha a documentação está sendo acertada vai dar tudo certo está tudo organizado mas onde ela está ainda no abrigo essa situação é a situação nossa irmãos somos filhos de Deus mas onde nós estamos nesse mundo haverá o dia em que essa adoção será concretizada nós seremos levados para a glória vem filho vem nossa esperança não está aqui irmãos esperança do amigo da cruz de Cristo está na glória e ele diz Maranata ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus vem Senhor esse deve ser o nosso desejo esse deve ser o nosso anseio é isso que deve nos mover não se estou fazendo certo estou fazendo errado meu irmão esquece isso apegue-se a Cristo Jesus apegue-se a obra dele rezada na cruz e o dia que você confiar totalmente nessa obra você vai falar senhora vem Senhor Jesus vem Senhor vem então eu queria concluir irmãos lendo primeira capítulo 3 capítulo 3 de Colossenses versículo 1 o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses que fala o seguinte portanto se fosses ressuscitados juntamente com Cristo você morreu com Cristo você morreu com Cristo você foi crucificado com Ele como diz em Romano 6 você morreu com Cristo se você morreu você foi ressuscitado se você foi ressuscitado juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra as coisas aqui da terra nós devemos pensar no aspecto de servir ao Senhor irmãos servir ao Senhor por que que eu devo me envolver com essas questões atuais do nosso país hoje no que diz respeito à política porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos servir a Cristo diante de tudo isso em Efésios diz que não para você reprovar as obras malignas das trevas para que você não se faça cúmplice com elas então entendam que lutar irmãos contra a malignidade desse mundo faz parte de servir a Cristo aqui nós estamos servindo a Cristo mas a nossa mente está lá porque o serviço a Cristo ele deve ser movido pela nossa mente que está na glória está em Cristo está no Senhor sabe por que? porque muitos crentes eu tenho visto isso acontecer facilmente com qualquer um de nós pode acontecer isso você deixar Deus de lado e se apegar à causa de Cristo isso é um erro muito grande esse erro esse risco todos nós corremos todos nós corremos como cristãos nós devemos nos posicionar frente frente a política alô nós devemos nos posicionar frente a política nos posicionar frente aos erros frente às injustiças frente à corrupção devemos nos posicionar mas cuidado para que a causa não se torne maior do que o Senhor da causa o Senhor da causa é maior é disso que está sendo falado aqui porque muitos crentes também caem no outro erro como eu já caí de passar anos da minha vida anos anulando meu voto por que? porque na minha mente eu tenho que me propor com as coisas celestiais não nas que são não nas que são aqui da terra não é isso quando você se preocupa com as coisas celestiais você age aqui na terra como um servo de Cristo mas nós não devemos colocar nossa esperança aqui na terra certo irmãos? nossa esperança não está aqui nossa esperança está na glória aqui está o que? a oportunidade que nós temos e nos posicionarmos diante daquilo que nós queremos e servirmos a Cristo Jesus nosso Senhor então pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra por que? por que? porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo percebam irmãos é porque nós morremos que nós passamos a pensar nas coisas do alto é porque nós ressuscitamos que nós passamos a buscar as coisas do alto por isso que o amigo da cruz de Cristo é aquele que? uma vez morto uma vez ressuscitado a esperança dele está no que? na pátria celestial e aí ele continua versículo 4 quando Cristo que a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória amém irmãos? essa é a nossa esperança a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo então o que te diferencia do inimigo da cruz de Cristo o que que te distingue do inimigo da cruz de Cristo a sua esperança apegue-se a ela a esperança nas promessas de Cristo apegue-se a essas promessas apeguem-se a essa esperança e creiam amém irmãos? é isso que fará com que nós nos mantenhamos como amigos da cruz de Cristo para que lá na frente não façamos como muitos dos hebreus estavam fazendo abandonando aquilo que os moveu por muito tempo a servir a Cristo que não abandonemos irmãos a grandiosidade dessa fé morramos estejamos dispostos a morrer morramos como bons amigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor com grande o teu evangelho pai com fraco nos vemos ó Deus em vários aspectos mas tira os olhos de nós mesmos ó Deus muitas vezes temos colocado não somente os olhos nessa terra mas os olhos na nossa nas nossas obras naquilo que nós temos na nossa performance nessa terra pai naquilo que nós temos feito e deixado de fazer Senhor ajuda-nos a nos apegar as tuas santas promessas as promessas que nós temos em Cristo Jesus e que nele nós encontramos o sim ó Deus eterno que a nossa confiança esteja cada vez mais adicerçada em Cristo Jesus e que nessa batalha da fé nós possamos nos utilizar de todos os meios da graça para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para que saibamos que aquilo que nos foi prometido nele será cumprido de modo que tiremos os olhos dessa terra e foquemos em ti ó pai para a glória do teu santo nome eu te peço amém Senhor amém 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 Legenda Adriana Zanotto